A Fundação Cultural do município de Verginha está com inscrições abertas para o segundo concurso de oratórios e presépios. Além de uma disputa sadia para escolher os melhores trabalhos, todos serão apreciados em uma exposição no espaço cultural mais importante da cidade. Disseminar o espírito natalino, valorizar ideias e dar visibilidade aos talentos da terra estão entre os objetivos da segunda edição do concurso de presépios na Casa da Cultura. As pessoas escrevem qualquer tipo de presépio, feito artesanato ou que passam de família peças que já são mais antigas. De qualquer maneira pode ser apresentado e também os oratórios. Quem quiser escrever as duas modalidades pode também. Os participantes devem usar e abusar da criatividade para a criação e montagem dos presépios, diz a organizadora do concurso. O que a gente pensa é que Verginha tem muita gente talentosa, então a gente está convocando os artesãos, os artistas plásticos, os colecionadores que às vezes tem essas peças aí que surpreendem. A gente já começou com umas inscrições que no primeiro concurso, as pessoas ficam esperando para ver como que vai ser o próximo, né? Então agora estão vindo pessoas novas para fazer inscrição, nós já abrimos, está no site do Varginha Cultural e o regulamento. Ou então faz a inscrição pela Casa da Cultura também no telefone 3690 2716 ou acessa a nossa página. Entre 7 de dezembro deste ano e 6 de janeiro de 2016, o Foaé Aurélia Rubião do Teatro Capitólio vai ser o palco para a exibição dos presépios que participarem do concurso. E fazer ali do Foaé, que vai ser no teatro novamente, ali no Foaé Aurélia Rubião, fazer um, trazer para a gente ali no centro aquele espírito natalino, né? E embelezar e trazer um pouco mais de humanizar aquela área também, né? Que é a intenção. A premiação total é de R$ 4.500,00, R$ 2.000,00 para o primeiro, R$ 1.500,00 para o segundo e R$ 1.000,00 para o terceiro colocado. A inscrição pode ser feita até 30 de novembro. Mais informações no site varginhacultural.com.br A inscrição pode ser feita até 30 de novembro.